Bote pra gerar meu filho que eu to prestando de açúcar, bote pra andar, bota pra andar Bota na marcha de fazer de fute que eu descarrego hoje, nem que seja 7 horas da noite Agora tu tem que chegar menos de 5 horas, bota pra andar meu cunhado Bote pra gerar meu filho que eu descarrego hoje, nem que seja 7 horas da noite Bote pra gerar meu filho que eu descarrego hoje, nem que seja 7 horas da noite Eu sou o obra de rosa Eu sou o obra de rosa Bote pra gerar meu filho que eu descarrego hoje, nem que seja 7 horas da noite Muita gente não parede de bota para andar meu filho que eu descarrego hoje, nem que seja 7 horas da noite Bora, meu amigo Elton! Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao 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 passo A corrente Vamos ao passo Vamos ao passo Chega Vamos ao passo Vamos ao passo